Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje é falar a respeito de cordas de copole que dão melhor conforto. Nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto alguns anos atrás e agora nós estamos trazendo aquilo que foi atualizado durante esse tempo. Surgiram novas cordas, cordas que dão excelente conforto, sendo copole e nós vamos falar das opções mais recentes desse tipo de corda. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo. Acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico para troca de equipamento, raquete, corda, tênis, customização, coisas desse tipo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Dê também uma olhada na nossa área de membros, pode ser que você se interesse em participar do nosso canal, tá bom? Muito bem, o nosso assunto de hoje é fazer a indicação de algumas cordas de copole que sejam mais confortáveis. Você tem uma gama muito grande de cordas de copole, algumas mais macias, outras com uma rigidez intermediária e algumas com rigidez bastante alta. O que eu vou fazer aqui hoje é um tipo de atualização de um vídeo que nós já fizemos algum tempo atrás e que trazia cordas de copole que dão um pouco mais de conforto, tá? Eu vou fazer menção aqui, começando pelas que tem uma rigidez baixa até a que tenha menos rigidez. Começando, todas elas são confortáveis, mas eu vou começar por aquela que é um pouquinho menos confortável até chegar a mais confortável, tá? Primeiro detalhe antes de entrar na lista é você lembrar o seguinte, essas cordas que eu vou citar aqui, elas são confortáveis em relação a outras copoles. Não é possível você comparar uma corda de copole com uma corda de multifilamento, por exemplo, e muito menos com uma tripa natural que tem uma rigidez bem mais baixa e que são bem mais confortáveis. Eu estou fazendo aqui a lista daquelas que são confortáveis em comparação com outras copoles, tá? Então não confunda, não compare cordas de tipos diferentes. Copole não dá para comparar com multifilamento e nem com tripa natural. Copole só dá para comparar com outra copole. E é isso que nós vamos fazer aqui comparando as copoles mais confortáveis com outras, tá? Essas são as mais confortáveis. Outra coisa importante a se destacar é que essas cordas mais recentes, algumas nem são assim tão recentes, mas elas têm uma melhor manutenção de tensão do que algumas que eu fiz no vídeo de alguns anos atrás, tá? Elas melhoraram nesse quesito, elas têm uma melhor manutenção de tensão. Todas essas que eu vou falar aqui também têm uma excelente jogabilidade, você vai perceber que todas elas são um pouco mais finas, tá? É difícil você ter o parâmetro com cordas mais grossas. As mais finas normalmente são mais confortáveis e aqui nós vamos falar das que são mais confortáveis. Normalmente quem usa cordas mais confortáveis não é aquele que quebra tanta corda, né? Então dá para usar uma corda um pouco mais fina sem ter nenhum prejuízo, tá? E todas elas têm a rigidez mais baixa. Vou começar, vou fazer uma lista aqui com cinco modelos. Vou começar com a menos confortável, digamos assim, até chegar a mais confortável, tá? A primeira delas é essa aqui, ó. É a Steel in Black Protect de 1.20. Eu já usei essa corda muitas vezes, já usei em várias raquetes diferentes. Eu costumo usar quando eu tenho que colocar numa raquete que tem uma rigidez já intermediária, que não é o padrão das raquetes que normalmente eu uso. As minhas raquetes todas normalmente têm rigidez baixa, ali entre 58, 61, 62, né? Isso as minhas raquetes, né? Mas eu tenho uma ou duas raquetes ali que tem 65, 66 de rigidez. E aí o que que eu faço? Eu uso uma corda Copoli como essa, a Steel in Black Protect de 1.20, que é uma corda que tem uma rigidez de 148 libras por polegada. Só pra você ter ideia, essa rigidez é muito próxima daquela que você encontra em tripas sintéticas, né? E portanto muito, muito confortável se você for comparar com outras Copolis. Só pra você ter um parâmetro, né? Se você pegar, por exemplo, uma Luxo ou uma Lul Power, ela tem 209 libras por polegada. Se você for pegar uma Luxo 4G de 1.25, ela tem 259, essa tem 148. Ela é bem mais flexível, bem mais confortável, tá? Então esse é o primeiro modelo de corda Copoli que dá excelente conforto. Steel in Black Protect 1.20. A segunda, essa eu tenho aqui, é uma que eu uso também com frequência, principalmente nas minhas raquetes com rigidez intermediária, é a Cyber Flash da Top Spin de 1.20. Essa aqui tem uma rigidez ainda menor do que a Steel in Black Protect. Ela tem 144 libras por polegada, menos ainda. mais confortável, exatamente como a Steel in Black Protect, uma corda extremamente macia, confortável e que pode ser inclusive usada, se você tem uma raquete que você usa uma corda um pouco mais dura, ela pode ser usada também na Cross pra fazer com que o setup fique um pouco mais macio, tá? Isso vale pra Protect e vale também para a Top Spin Cyber Flash. Eu uso a 1.20, a 1.25 também é confortável, ela tem um pouco mais de rigidez, é 159, mas essa aqui é 144, bem mais confortável eu uso pra fazer a Cross em raquetes que eu já tô habituado a usar, ou numa raquete com uma rigidez um pouco mais alta, eu uso então ela Full, tá? Então essa é a segunda, com uma rigidez também baixa e também leva a mesma vantagem em relação àquelas antigas que eu falei. Confortável em relação a outras copoles, boa manutenção de tensão, boa jogabilidade e rigidez mais baixa, tá? A terceira é essa aqui, é da Volco, a Volco V-Star de 1.20. Essa aqui também tem a mesma rigidez de 144 libras por polegada da Cyber Flash 1.20, tá? Dá praticamente a mesma performance, inclusive acho que a manutenção de tensão da Volco é superior à da Top Spin, ela mantém um pouquinho melhor a tensão do que a Cyber Flash, tá? Uma corda confortável, uma corda fácil de usar, principalmente que também dá um bom Spin, tá? Então essa seria o terceiro modelo também de corda confortável, a Volco V-Star de 1.20. A quarta, e veja que você viu aí que começou com 148, agora nós vimos duas de 144, agora eu vou para uma que ainda é mais confortável que essa aqui, ó. A Polifiber Viper de 1.20. Essa, para você ter ideia, tem uma rigidez de 142 libras por polegada, ainda mais confortável do que as anteriores, tá? Uma corda macia, uma corda bastante potente para a sua bitola, né? Para o fato de ser uma corda de copole. extremamente confortável em comparação com outras copoles, também tem uma boa manutenção de tensão, também tem uma boa jogabilidade e com uma rigidez bem mais baixa, tá? Vou agora falar para você daquela que para mim é a mais confortável de todas, eu já usei inúmeras, existem outras que não estão nessa lista e que poderiam estar, mas essa para mim é a mais confortável de todas, é essa aqui, ó. É a Steel in Black Resistretch 1.20. Só para você ter ideia, a rigidez dessa corda é 134 libras por polegada. É uma das cordas mais macias que eu já usei, 134 libras por polegada é a medida que você encontra em cordas de multifilamento, tá? Uma corda extremamente macia, extremamente confortável, também uma corda que dá uma excelente jogabilidade, mantém razoavelmente bem a tensão, tá? E essa é, para mim, a corda mais confortável que eu já usei entre as copoles. Não é uma corda muito comum de achar que no Brasil você vai encontrar aí, talvez no mercado livre, para comprar em sets individuais, mas também já vim em lojas vendendo rolo, né? Se o seu problema é uma corda que te dê conforto sendo uma copole, que não fica andando como as multifilamentos, essa corda é excelente para você, tá? Então, essa, para mim, é a mais confortável que eu já usei, Steel in Black Resistretch 1.20, tá? Essa é a lista que eu fiz para você, das cordas copole, que dão bom conforto. Comente aqui nos comentários se você concorda com essa lista, se você tem alguma que eu não incluí aqui e que você acha que devia estar. Se você discorda de alguma dela, lógico que essa é a lista que o Prestige Man fez, e a lista que é com cordas que eu já testei, que eu já usei, né? Pode ser que tenha outras cordas também confortáveis, mas que eu não tenha usado, né? Eu não usei todas as cordas que existem, obviamente, né? Mas das que eu usei, essas são as mais confortáveis entre as copoles, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.